Olá, sou Ana Luísa Pradela, estou aqui no comício do Lula, Haddad, Márcio França e Alckmin, né? Estamos todos juntos aqui com a bancada Cultura Viva e Cidadania, momento histórico do Brasil, onde a gente vai fazer essa virada, então a gente está junto com toda essa campanha, então vote 13 mil para a deputada estadual, bancada Cultura Viva e Cidadania, e estamos juntos com Haddad, Lula, Márcio França, Alckmin. Vamos juntos!